Eu quero ver se você saca a minha intenção Não vai faltar, onde eu possa até falar mais alto E você gritar, eu não Vou de palhaçada, vamos lá pra casa Ora que o cafofo hoje é brasa Iniciando de cor, me arrisco até na contra mão Deixa eu te apresentar pro meu colchão Não tô falando de amor, tá doida É que a gente combina melhor Sem roupa, seu corpo me cessa a deixar Minha boca passear, esse seu corpo massa a noite toda Não tô falando de amor, tá doida É que a gente combina melhor Sem roupa, seu corpo me cessa a deixar Minha boca passear, esse seu corpo massa a noite toda Fala baixinho, vamos pra minha suíte Vista ao suitista, já imagina a gente no 220 Toma lá, vim Hoje você vai ser a minha taça Pode ficar aí, faz amor, relaxe Hoje você tá aqui em casa E não explana pra não estragar É que amanhã eu tô em outro lugar Mas se quiser de novo é só chamar Só não exagerar pra não enjoar Eu não tô de palhaçada Vamos lá pra casa Bora que o cafofo hoje é brasa Iniciando de cor, me arrisco até na contra mão Deixa eu te apresentar pro meu colchão Não tô falando de amor, tá doida É que a gente combina melhor Sem roupa, seu corpo me cessa a deixar Minha boca passear, esse seu corpo massa a noite toda Não tô falando de amor, tá doida É que a gente combina melhor Sem roupa, seu corpo me cessa a deixar Minha boca passear, nesse seu corpo massa a noite toda Fala mais time, vamos pra minha suíte Vixe aos fetiches, já imagina a gente no 220 Tomando vinho, hoje você vai ser a minha taça Pode ficar aí, faz amor, relaxe Hoje você tá aqui em casa E não estrada pra não enxagar É que amanhã eu tô em outro lugar Mas se quiser de novo é só chamar Só não exagera pra não enjoar E não é só chamar